Sobre assédio moral, gente, assédio moral e até mesmo sexual, ansiedade, cobrança para atingir metas, depressão em ambiente, acabam desencadeando a síndrome do esgotamento profissional. E este será o tema de uma palestra que acontece hoje à noite aqui em Três Lagoas. O repórter Zael Espíndola tem mais informações pra gente sobre este evento. Pois é, Ana Cristina, este é o tema desta palestra que vai trazer a realidade deste mundo moderno para os trabalhadores. Ansiedade, depressão, chegando ao ponto de querer tirar a própria vida. Sobre esta palestra, esgotamento profissional, eu converso agora com o Eurides, ele que é o idealizador. Eurides, como é que surgiu essa ideia de trazer essa psicóloga pra falar deste problema que é tão comum em todas as esferas do mundo do trabalho? Então, esse não é um problema de Três Lagoas, é um problema do Brasil. E nós conseguimos, né, a psiquiatra doutora Priscila Salomão, amanhã ela estará conosco aqui no Hotel OT, abordando esse tema, né, que é um tema que tá aí, né, pra gente resolver, né. E nós estamos trazendo uma grande profissional, né, vai participar junto conosco também, como convidado do Ministério Público Federal do Trabalho, né, vai participar diversas empresas, diversos departamentos pessoais, RH das empresas, né, porque é um problema que não é de Três Lagoas, ele é do Brasil, né, Três Lagoas talvez um pouco à frente, né, já saindo com essa, com esse bate-papo aí, né, com as autoridades, com as empresas, né, com trabalhadores, né, com o Ministério Público. Então, isso pra nós, pra sindicatos, né, com sindicatos também, pra nós isso é muito importante, né, quando você vê Três Lagoas um passo à frente de muitas regiões do Brasil, né, é um problema que afringe, né, muito, muito o trabalhador, né, as empresas também, porque a empresa também tem consequência, então nós vamos somar forças pra ver se nós achamos a solução viável, né, pra esse problema. Agora, Eurides, você que tem acompanhado, está caminhando diretamente no comércio, na indústria, qual que é a realidade desses trabalhadores, o que que você tem ouvido, né, dessa mão de obra reclamando, qual que é os sintomas? Mas é... o que a gente vê é o pessoal em depressão, o pessoal com ansiedade, né, e muitas, muitas das pessoas que estão, né, e assim, nós estamos sofrendo muito o problema na pele, porque as pessoas, por confiar em nós, elas nos chamam, né, como sindicato, pra conversar, pra desabafar, pra contar, né, pra ver se a gente tem uma solução pra eles. E como nós não atuamos nessa área, né, assim, eu sou formado em administração, em outras áreas, né, não na área da saúde, psicologia ou psiquiatria, então nós achamos melhor, né, pedir um socorro geral, né, então graças a Deus a doutora Priscila aceitou, né, vir fazer essa palestra pra nós, né, então nós até queríamos convidar a população de Três Aguas, quem tiver disponibilidade de vir, né, a única coisa que nós estamos pedindo, Israel, é pra eles ligarem, né, no celular, é, pra confirmar a presença, no WhatsApp é 67992581503, né, pra confirmar a presença, porque infelizmente aqui só cabe 120 pessoas. Tá certo, Eurides, obrigado pela informação, lembrando então que a palestra é logo mais, às 19 horas e 30 minutos, aqui no Hotel OT, é gratuito, mas a pessoa precisa aí, então, confirmar através do WhatsApp que está aqui na tela. Volta aos estúdios.